E entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração, eu abro meu coração Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Estou francando a pó Não vou sair tão cedo Até ver sua glória Me dou lá por inteiro Me sinto tão cedo Me sinto tão cedo Quando estás no pé Fica mais um minuto Aqui no meu secreto Este é meu preferido lugar E não há outro onde eu queira estar Este é o meu preferido lugar Então o seu coração declara ao Senhor Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro E aqui dentro do meu peito Só quero queimar, só quero queimar por ti Esse é o meu desejo de gritar pro mundo inteiro Só quero queimar, só quero queimar por ti E aqui dentro do meu peito Amém. 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 Começa a falar com Deus agora, fala Deus me enche do Senhor Jesus.